Tudo de Bom. Oferecimento Locato. O cenário perfeito. A gente lê recadinhos aqui do nosso Instagram. Você já sabe, para interagir com a gente é só ir lá no nosso Instagram, tudo de Bom Underline AL, ou você pode ir também no meu Instagram, Áurea Dantas. Mas vamos começar lendo recadinhos de pessoas que deixaram ainda do programa de ontem. A Daniele GC colocou, arrasando gato. Obrigada, Daniele. O Underline Mundo do Nick, amamos demais participar. A gente também gostou demais da presença de vocês aqui. A Marina Peles, adoramos participar. A Marina esteve aqui ontem, falou sobre maquiagem. Marina, obrigada pela sua presença, foi muito bom ter vocês aqui. E a Gabriela1752, colocou lindos. Obrigada, Gabriela. E já tem foto de hoje, então você pode ir lá e comentar. Agora, olha quem já está aqui no estúdio comigo. A psicóloga e psicóloga... Eita, quase que não sai. Gente, a Patrícia Stankowski e o cantor e compositor Júlio Lula. Vamos lá. Bom dia, tudo bom, Patrícia? Bom dia. Obrigada pelo convite. Nada. Bom dia, Júlio. Tudo bem? Bom dia, muito obrigado. Nossa trilha sonora hoje é por sua conta. Opa, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Mas, eu vou começar conversando aqui com a Patrícia. Porque segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com depressão tem aumentado de uma forma considerada. E ela tem sido considerada, infelizmente, né Patrícia, como o mal do século. E essa doença atinge pessoas de todas as idades. Para falar mais sobre isso, é que a gente te convidou aqui, Patrícia. A gente estava lá um dia e você me mandou um artigo que você estava estudando. E realmente, infelizmente, a depressão é algo que atinge muita gente, né? E muito. Eu costumo falar que a depressão é uma doença democrática. Ela é democrática porque ela atinge todas as pessoas, em todas as faixas etárias, em todas as classes econômicas, sociais e culturais. Ou seja, nós temos no mundo 300 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão. Isso pode ser uma subnotificação, porque a gente sabe que as pessoas com poder aquisitivo menor, com baixa escolaridade, elas têm mais dificuldade de procurar ajuda pela condição socioeconômica e até pela compreensão que elas têm de muitas vezes dos sintomas que a depressão acomete o sujeito. É uma doença mental gravíssima que está se tornando como uma questão de saúde pública. E a gente consegue... Às vezes não é tão fácil, né, Patrícia? Nos primeiros momentos, você diagnosticar que você está entrando numa depressão. Porque ela tem a leve, a moderada e aquela mais forte ainda, que algumas pessoas chegam até o suicídio, não é isso? Exato. A dificuldade está no diagnóstico, em perceber a diferença entre uma melancolia, um luto, uma tristeza por uma causa específica, pontual, porque aconteceu algo realmente e é natural que as pessoas se entristeçam pela perda de uma pessoa querida, pela perda de um trabalho, pela perda de uma proposta, de um objeto de algo real. Agora, a depressão em si, ela acomete as pessoas e nem quem sente essa tristeza profunda sabe por que está tão triste, por que a vida perdeu essa cor, o sentido, por que ela perdeu os objetivos, a felicidade em estar viva, a felicidade em conquistar algo, porque nós somos seres desejantes, né? Sim. A psicanálise já fala isso. Então, quando acaba o desejo, acaba o sujeito. Então, a partir do momento em que você começa a perceber alguns sintomas, que são características da depressão, é preciso um olhar cuidadoso e atencioso. Por quê? Porque constata-se que as pessoas que têm a depressão por um único episódio, elas têm 50% de chance de voltar a ter a depressão e cada vez mais ela vai aumentando a gravidade dos sintomas e o isolamento do sujeito. E aí a gente também consegue ver isso em crianças, Patrícia? Também, em crianças. Numa proporção um pouco menor. Você sabe que a prevalência da depressão, ela atinge mais pessoas do sexo feminino, ou seja, as mulheres estão mais suscetíveis a ter os sintomas, né? E o transtorno da depressão é um transtorno mental. Só que é um transtorno multifatorial. Tem diversas causas, não só o orgânico, o biológico, o fisiológico, mas o contexto social, cultural, educacional, as questões emocionais da pessoa, junto com alguma predisposição genética que ela tenha. Mas a causa orgânica e biológica não é a causa específica, não é a que leva você a ser uma pessoa propensa a desenvolver a depressão ou não. A depressão, ela precisa ser encarada através de um outro olhar, através do olhar da singularidade de cada pessoa, do contexto social e cultural que ela vive, das questões que levaram elas, a constituíram como sujeitas, questões familiares, sociais, interpessoais. E aí é importante também o olhar de quem convive com essa pessoa, né? Porque às vezes, como você falou, ah, eu estou com depressão e não consigo perceber que eu estou. Mas quem está ao meu redor já conseguiu sentir alguma mudança de comportamento, principalmente o isolamento, né? E eu andei lendo algumas coisas quando eu sabia que você vinha pra cá. E tem a questão também que o corpo psicossomatiza. Então, às vezes, você já está com a depressão e o seu corpo está te revelando isso de algumas formas. Algumas formas começaram... Isso realmente é verdade? É, porque o que é depressão? Ela é uma doença psiquiátrica e que nós temos várias sequelas orgânicas aí atreladas. E uma delas é exatamente essa diminuição, essa apatia, essa falta de ânimo, né? Essa falta de coragem. As pessoas dizem, ah, eu estou sem coragem. Até muitas vezes para se levantar da cama. Então, há uma alteração na química cerebral das pessoas que são acometidas por essa tristeza profunda e entram num quadro depressivo. Essas alterações químicas no organismo, elas precisam ser, na maioria das vezes, acompanhadas por uma medicação para que ela possa voltar o equilíbrio da sua química orgânica, da sua química cerebral para que ela possa, a partir daí, conseguir entrar num processo de análise, num processo psicológico e a partir daí, ela conseguir se livrar da medicação e conseguir se perceber nessa situação. O que causou? Porque remédio nenhum, Áurea, cura as dores da alma, né? Verdade. Não cura. Os remédios aliviam os sintomas orgânicos. Os remédios estão aí para isso, para cuidar do organismo, da sua fisiologia. Agora, o que causa? Por que essa tristeza profunda? Por que esse desânimo, essa apatia? Essa falta de vontade de viver? Eu tenho um texto, eu escrevi um texto na nossa página da Liga de Psicanálise que eu falo sobre o suicídio, essa desistência da vida. É verdade. Porque a depressão é isso. É muito sério isso, né? A depressão, na maioria dos casos, se não tratada, num estado profundo, ela leva ao suicídio. Aliado à incapacitação, à dificuldade de relacionamento, é uma das doenças que mais incapacitam a pessoa do trabalho. Uma das que mais geram custos econômicos também. No INSS, a maioria das entradas do auxílio-doença é por causa da depressão. Seja por conta desse estresse prolongado, né? Enfim, várias coisas que levam. Mas a gente vai conversar mais sobre isso e sobre o tratamento. Hoje a gente está aqui com o Júlio Sá, que é cantor, compositor, pai de duas coisinhas lindas que dá vontade de apertar. Beijo para a Lu, que está em casa assistindo a gente. Música, Patrícia. Faz bem? Faz bem. E muito bem. A música alimenta a alma também. É o melhor remédio, né? Eu acho assim, um dos melhores remédios, né? É um remédio muito bom, não é? Júlio, para a gente terminar esse primeiro bloco aqui, o que você escolhe para a gente aí para tocar, para deixar essa nossa manhã, finalzinho de manhã, iniciozinho de tarde de sexta-feira, bem animado. Eu vou fazer o meu novo single, né? Que a gente acabou de lançar, a iPad, que é uma música bem engraçada, que fala essa relação bem divertida entre amor e consumismo de uma forma bem engraçada. Vou fazer. Vai aí, faz um pedacinho para a gente. Mamãe, eu me casei com uma menina, que ela só pede, que eu não posso dar. Mamãe, acho que é a minha sina, eu perdi tanto, falei com o Santo Antônio e nada dele me escutar. Eu aceitei, levei ela no shopping, só queria lhe agradar. Ela falou, eu te amo, mas eu quero aquele plano, eu quero aquele celular. iPad, 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 um iPhone. iPad, 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 pede para comprar. iPad, iPad, desse jeito eu vou ser já meu nome. Posso até morrer de fome, mas a peste do iPhone vou ter que providenciar. Muito bom, muito bom. A gente vai para o rápido intervalo comercial e na volta tem muito mais, tudo de bom. Não sai daí.